Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Maru e galera, estou de volta com mais um vídeo pra vocês aí de Portal Knights Galera, esse vídeo é especial, tá? Tô trazendo esse vídeo aqui antes do Natal pra desejar pra vocês um Feliz Natal aí E se a gente não se vê, um próspero ano novo E agradecer a todos os inscritos aí que seguem o meu canal aí Nesse longo desses dois anos aí, curtindo Portal Knights Entre outros jogos que eu trouxe pro canal aí Mas o carro-chefe aí do nosso canal é Portal Knights Então queria agradecer a vocês aí que dão aquele like, que dão aquele apoio Que deixam aí os comentários aí, é isso, é muito importante pra mim Quero agradecer a vocês por isso, vamos ver se a gente consegue matar o bichinho de longe Vai vir agora hein, então meu muito obrigado a vocês aí Que sem vocês aí, cara, a gente não estaria Vamos matar hein galera Ai Matar nada Se não fosse a bendita da tartaruga me atrapalhando eu ia matar Vamos matar de novo Só queria deixar um agradecimento pra vocês especial aí Pra vocês um Feliz Ano Novo Um Feliz Natal aí Que todos os seus desejos se realizem galera E que também O ano que vem Vai ter bastante novidades no canal aí Quero trazer bastante conteúdo novo Se eu dispor de tempo né Porque geralmente aí A gente O que falta pra gente é tempo Mas eu vou ver se eu consigo um tempinho legal Agora você vai morrer tio Pra você morrer disso Vai dar um XPzinho legal pra nós Vai lá Porque eu vou morrer né Tinha que ter esquivado antes Só que esse jogo ele tem Um sério problema de latência Nunca vi cara Você esquiva Depois que ele vai Fazer o bendito do Do ato Deixa eu ver um trem aqui Beleza 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 Vai matar de longe Boa Vamos ver Dei um XPzinho Legal Curte hein Vamos ver se a gente consegue Fazer de novo Vamos lá Outro jeito de farmar aí galera Se quiser fazer Quest aí Se quiser matar os dragãozinhos 35 Só fazer um arquinho Mais top Com certeza Vai ser legal E dá pra fazer até a quest Se quiser né Olha lá Olha lá Um XPzinho Vai ser 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 Mago Até consegue Guerreiro Não consegue matar Esses bichos aqui Tão fácil Boa Boa Beleza Galera Galera Mas é isso aí Eu vou estar Encerrando o vídeo Por aqui Era só Pra agradecer Vocês Durante todo O XPT Pela terceira vez Por esses dois anos de canal Sem vocês Não teria esses 378 inscritos Que eu tenho hoje Mais precisamente Dia 23 De dezembro Espero que vocês Continuem comigo E que a nossa comunidade Também aumente Vocês veem que eu estou tentando Fazer também um vídeo De minecraft Ninguém se pronunciou Se é legal Se ou não Se vocês puder Deixar um gostei Também nos vídeos Do minecraft Eu vou adorar Porque eu gostei do jogo Só que ele é bem Complexo Exige tempo Pra você Tá fazendo as coisas Pra ele também E eu não tenho Muito tempo Mas eu vou tentar Fazer mais vídeos Beleza Então é isso aí E não esquecendo Que se você gostou Do vídeo Deixa o like Se gostou Compartilha Com os amigos Com a família Nas redes sociais Que ajuda demais A divulgação no canal Beleza Fique com Deus E a gente se vê Vamos ver Se a gente faz Mais vídeos Até fechar o ano Se não A gente se vê O ano que vem Beleza Aquele abraço Valeu E falou Galerinha Tchau 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 Tchau